Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um peixe assado com legumes Sabe aquele prato que vocês fazem rapidinho, sem sujeira, sem muito trabalho? No forno, olha só, olha o nosso peixe com legumes assado Gente, pensa numa delícia, fica uma delícia esse peixinho aqui, ó Vamos para a receita do nosso peixe com legumes fácil e delicioso e rápido, hein? Então vamos para o nosso peixe assado com legumes Esse peixe que eu estou usando aqui, ó É filé de polaca, mas pode ser filé de melusa, pode ser de tilápia, tá? Esse é filé de polaca O que eu fiz nele? Eu temperei o limão, um pouquinho de pimenta do reino e um pouco de orégano Deixei aqui e dei uma pré-cozida nas batatas, aqui tem 4 batatas e 2 cenouras, 4 batatas pequenas E eu dei uma pré-cozida nelas, ó, elas não estão totalmente cozidas, ó Pré-cozidas, tá? Ó E vou usar 2 cebolas pequenas, 1 pimentão e meio e azeite É o que vamos usar no nosso peixe Ó, vamos colocar um pouco de azeite aqui, ó Embaixo Um pouco embaixo, tá vendo? Aí a gente vai fazendo uma caminha As batatas E a cenoura Só isso Ó, fiz uma caminha Agora vamos colocar o peixe por cima Em cima dessa caminha aqui E é só Depois levar Colocar o pimentão e a cebola e levar pra assar Eu vou ajeitar aqui Ó, já coloquei tudo aqui Agora vamos jogar a cebola e o pimentão por cima Um pouco de cebola Pimentão Pimentão é a gosto Se vocês não gostarem de pimentão Mas fica uma delícia com o pimentão, hein? Ó Olha que delícia, tá vendo? Ó, vou pôr um pouquinho de sal Por causa do pimentão e da cebola Mas minha batata com cenoura já tem sal E o meu peixe também Deixa eu lavar minha mão Agora vamos regar azeite, hein? Ó É mais ou menos Uma meia xícara Uma meia xícara de azeite Nesse peixe aqui Depende da quantidade que vocês forem fazer, né? Pode fazer metade da receita Agora eu vou levar pro forno Forno pré-aquecido Por uns 25 a 30 minutos Não vou cobrir, vou deixar assim mesmo Tá? Sempre com a papel ilumina Olha, o nosso peixe já assou Deixei 30 minutos Agora eu vou pegar um pedaço pra vocês verem Que delícia que fica Ó, batata Vou pegar o peixe Olha só Ah, tem um molhinho também Vamos pôr o molhinho por cima Se sobrar molho no final Só fazer Aumentar o molho e fazer um pirão Fica uma delícia Ó Olha o nosso peixinho assado Que delícia Ó a nossa batata Olha isso Que delícia 30 minutinhos só Viu que fácil? É muito fácil Sem sujeira Bom gente, então essa foi a nossa receita de hoje O nosso peixe assado com legumes Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Dê um joinha Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho E compartilhar o vídeo Se vocês gostaram Tá bom? Bom gente, então Essa foi a nossa receita de hoje O nosso peixe assado com legumes Fácil, rápido E delicioso Muito obrigado Obrigado